A Camila vai trazer pra gente que ex-servidores da Ciretran de Aparecida de Goiânia são investigados por corrupção. Ciretran que já estava fechada, né Camila? Bom dia. Exatamente, Aluares. Inclusive no ano passado, em junho do ano passado, o Detran identificou essa prática criminosa dentro do Ciretran de Aparecida de Goiânia. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Esse é mais um desdobramento, agora a parte criminal aqui feita pela Draco, né, a delegacia que impede esses crimes de corrupção. Vou conversar agora com o Gil Batals, que vai dar mais detalhes pra gente dessa operação, que cumpriu 19 mandados de busca e apreensão, não só em Aparecida, mas aqui também em Goiânia. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, delegado. Quem foram os alvos desses mandados? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde a todos. Foram ex-servidores do Ciretran de Aparecida de Goiânia, garageiros e despachantes de Aparecida. E essas pessoas praticavam que tipo de crime? Corrupção ativa, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informação e associação criminosa. Agora essas pessoas não foram presas, podem ser presas no futuro? É, nós representamos por 14 mandados de prisão e 19 de buscas de busca e apreensão, mas o Ministério Público manifestou favorável e o Poder Judiciário entendeu que não era necessário, não era cabível as prisões nesse momento, mas deferiu as 19 buscas que foram cumpridas hoje. Essas buscas que foram cumpridas, conseguiram pegar alguns elementos aí que podem inclusive ajudar nesse arcabouço de investigações? Sim, foram apreendidos celulares, documentos, foi apreendido um carro importado que inclusive está bloqueado pelo Detran por estar envolvido em um desses processos administrativos lá. Vai ajudar bastante a gente a robustecer ainda mais os autos. Muito obrigada pela sua participação aqui, Gil Bataus, da Draco. Aqui ao meu lado também, o Loares, o Valdir, que é presidente do Detran. O Valdir explica para a gente o modo desoperante, né? Lembrando que desde a sua entrada no Detran, você tem identificado, né, com a transparência, vários elementos de corrupção praticados ali mesmo, né? Pessoas que tentam fraudar, inserir dados falsos no sistema do Detran. Nesse grupo, do Ciretran de Aparecido, o que que acontecia? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde, Luares, a todos que nos assistem. Na verdade, a gente desbaratou uma quadrinha que atuava há 20 anos em Aparecido em Goiânia. E qualquer serviço, Luares, que você precisasse, a pessoa precisasse, você quer transferir um carro do nome do Luares para o seu nome sem comparecer na Ciretran, eu procurava um desses despachantes, ou você vendesse um carro. Nessa ação, naquele momento, ano passado, nós assumimos em março, em junho, a gente já fez operação, fechou a Ciretran completamente, afastamos 20 servidores que trabalhavam e que levavam vantagem. O doutor Gil falou muito bem, apenas uma das servidoras teve vantagem, Luares, de 400 mil reais. Então, é todos os servidores envolvidos. E lá criou um grande complexo para cometer crimes. Na cidade empresarial, uniu-se garageiros, despachantes, empresas de vistorias, servidores da Ciretran. Então, é um grupo político, uma associação criminosa muito organizada. Para ter uma ideia, o doutor Gil falou agora do bloqueio de carro. Detran bloqueou, de Aparecida e Goiânia, 4 mil carros que hoje não podem transitar. Fortalecemos nossa auditoria, corrigidoria. Estamos tirando, Luares, o Detran das páginas policiais. Hoje, nós nos antecipamos como auditoria forte, corrigidoria, auditoria e Detran. Presidente, delegado Aldir, não adianta o pessoal da Canaã ameaçar, agora o pessoal lá da cidade empresarial ameaçar. Nós vamos continuar sendo intolerantes com a ocupação. Lembrando que cada centavo que sai e entra no bolso do despachante ou entra no bolso do garageiro ou do servidor corrupto é dinheiro que não chega para a escola, para a creche, para a educação, para a saúde. E a determinação do governador. Tire o Detran das páginas policiais. E eu agradeço demais a parceria com a Polícia Civil. Deixar o recado que nós temos outras Siretrans que estão sendo investigadas, servidores da sede. Com certeza, dessa ação, já existem informações para desdobrar outras operações. Então, o Detran vai continuar nessa conduta muito dura, muito firme, na defesa de você, cidadão. Aldir, explica para a gente um exemplo aqui para o nosso telespectador. Às vezes, a pessoa morria, tinha um carro ali no nome, e o despachante conseguia fazer a transferência do veículo, mesmo sem qualquer inventário. É, vamos supor que uma determinada pessoa faleceu. Para você transferir esse carro legalmente, você tem que fazer um inventário. Mas, independente do inventário, você levava os documentos e transferia esse veículo para outra pessoa. Você precisava transferir um veículo, não tem qualquer documento. Apenas com a placa, você chegava na Siretran, dependendo da sua cara, pagava R$ 500, R$ 700, R$ 800, R$ 1.000 e fazia transferência na hora. Então, na verdade, criou-se uma associação, eu vou falar associação, de servidores e todo aquele grupo, e todo mundo levando vantagem. Foi que a Siretran vivia especificamente para a corrupção. Dizer que os serviços, depois que nós fechamos a Siretran, não foram prejudicados, ou, Luares, atendimento nas unidades de VAPC e VUPC, atendimento nos SACs. Então, o serviço modificou o atendimento, não tem mais malandragem. E vamos continuar dando recado, vamos continuar atuando, não adianta ameaçar, não adianta... Detran vai continuar atuando duramente para poder devolver uma visibilidade, uma transparência ao cidadão. Obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Agradeço também ao Gil Batals, aqui da Delegacia da Drácula. Luares, eu volto com você. Obrigado, Camila.